Onde investir em 2024? É o assunto desse vídeo. Será que vale a pena comprar ações com a Bolsa quase 135 mil pontos? Será que vale a pena comprar fundos imobiliários com o IFIX também batendo recorde? Será que vale a pena comprar renda fixa, tendo em vista que ainda está dois dígitos? Será que vale a pena comprar renda fixa? O que fazer com o seu dinheiro em 2024? É o assunto desse vídeo, se você é novo por aqui. Muito prazer falar com você. Meu nome é Tiago Montini. Eu sou assessor de investimentos credenciado ao corretor XP. Portanto, se você não tem um assessor te acompanhando ainda nos investimentos, conte com a minha assessoria, tá? Link na descrição. O meu contato ao clicar será direcionado no WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum pra você. Você que tem um assessor também e não vem atendendo as suas expectativas, esse profissional, conte com a gente aqui. Clica aqui no link na descrição. A gente bate um papo sem custo nenhum, sem compromisso nenhum. Explica como é que funciona o nosso trabalho. É só você ter acima de 100 mil reais investido. Você se qualifica pra ter a minha assessoria gratuita aqui na XP. Show? Vamos direto ao ponto, tá? Sei que seu tempo vale ouro. Olha só, onde investir em 2024 é a dúvida da maioria dos investidores. O que fazer em 2024? Será que vale a pena comprar ações tendo em vista que a Bolsa tá batendo recorde? Será que vale a pena comprar fundo imobiliário? Será que vale a pena comprar renda fixa aproveitando o juro ainda acima de dois dígitos? Será que vale a pena dolarizar a carteira? Vamos lá, vou esclarecer pra você. E o intuito aqui é te trazer clareza. Não é recomendação de compra nem de venda. A gente não pode fazer isso. A gente recomenda aqui para clientes. Como eu não conheço, você não conhece o seu perfil, não estou recomendando nada. Estou te trazendo clareza pra você analisar a sua situação em específico. Muito bem. Primeira coisa, é interessante que você analise os cenários. Nós temos um cenário hoje de renda fixa ainda alta, porém com a iminência do Banco Central continuar derrubando essa taxa. Existe uma expectativa de mercado, juros futuros, que em 2024 o juros chegue a 8%, entre 8% a 9% ao ano. Isso já é um juro que começa a entrar nos patamares normais, olhando para o país emergente aqui, tá? Um juro a 8%, 9% não está tão alto. Então, já é uma normalização da taxa de juros. Então, a 11,75% está alto, só que já esteve mais ainda, esteve a 13,75%. Então, assim, se você entender o ciclo econômico de juros, pronto, você mata a charada da Bolsa de Valores, mata a charada da renda fixa, mata a charada das oportunidades do mercado. E é isso que eu vou trazer para você agora. Então, presta atenção. Se nós temos um juro que já estava a 13,75% e hoje está a 11,75% com a iminência de continuar caindo, logo nós temos uma inflação controlada. Se o juro está caindo é porque a inflação está controlada. A inflação controlada não tem necessidade de ter juro alto, porque juro alto é ruim para o país. Fica tudo muito mais caro. A dívida do país cresce ainda mais com um juro muito alto. É ruim para as empresas também, vinha de crédito. Então, é um veneno para o país. Porém, é um remédio, é uma arma contra a inflação. Inflação controlada, juro muito alto não faz sentido, por isso que o Copom está baixando a taxa de juros. Agora, juro alto é bom para os investidores. Por quê? Os investidores de renda fixa, com juro muito alto, poxa, ganham dinheiro. Poxa, coloca lá numa aplicação, ganha 1% ao mês, livre de imposto, está ótimo, livre de risco, show de bola. Está bom para caramba. Agora, com o juro caindo, o que acontece? Os investidores começam a se coçar. Caramba, eu preciso investir em algo mais rentável, porque antes eu tinha 1% ao mês de rentabilidade e agora não tenho mais, está 0,8, 0,9, enfim. Daí, esses investidores começam a procurar algo mais rentável. Talvez um fundo imobiliário, talvez as ações. E daí, naturalmente, com a taxa de juros caindo, as pessoas começam a tirar o dinheiro de renda fixa ou evitar de alocar em renda fixa e começam a alocar aonde? Na Bolsa de Valores, em renda variável, buscando oportunidades melhores. E essa migração oferta e demanda a Bolsa. Joga a Bolsa lá para cima. Agora, vamos lá. O que você precisa entender é que a Bolsa não funciona numa ordem cronológica exata, porque o mercado está sempre antecipando o que pode acontecer no futuro. Então, essa antecipação acontece sempre. Por isso que a Bolsa já bateu 135 mil pontos. Aí você se pergunta assim, poxa, nós temos uma taxa de juros ainda muito alta. Por que a Bolsa está 135 mil pontos? O certo não seria a taxa de juros chegar a 6% para a Bolsa bater recorde? Não. Por quê? O mercado tenta antecipar. E se você entender esse ciclo econômico, você vai conseguir antecipar e ter uma melhor performance. Então, o que eu estava trazendo para os clientes aqui? Olha, o Banco Central, minha gente, está vendo aí uma inflação controlada. Então, exige a expectativa da próxima reunião do Copom abaixarem a taxa de juros. Se vão começar a baixar a taxa de juros, opa, a Bolsa vai começar a subir. Então, quando a Bolsa estava 105 mil pontos, 99 mil pontos, era o momento de quê? De você antecipar e começar a comprar devagarzinho. Não é tudo, mas devagarzinho, começar a comprar a Bolsa, mesmo com a taxa a 13,75. Por quê? Era o momento mais oportuno. Então, quem comprou lá, então eu tive a felicidade, a maioria dos meus clientes aqui compraram a Bolsa nesse patamar de taxa, de juros a 13,75, com a eminência de abaixar. Quem comprou lá atrás, poxa, viu o quê? A Bolsa começar aos pouquinhos, ó, subir, teve uma queda, subir, teve uma queda, subir, subir, subir e ver os seus resultados crescendo com esse curto período de tempo. Ainda existe upside? Sim. Os analistas aqui da GSP estão dizendo que a Bolsa em 2024 pode chegar a 140 a 144 mil pontos. Olha que interessante, né? Então, existe ainda upside, porque nós temos uma taxa de juros ainda muito alta, vai continuar caindo, a Bolsa pode sim continuar performando. Vai acontecer uma realização? Pode também. O futuro, meu amigo, não tem como, a Deus pertence. Agora, controlar, entender e antecipar o que vai acontecer em relação ao ciclo econômico, isso dá para fazer. E se você entender esse timing, você consegue sim performar melhor do que a maioria dos investidores. Porque você está conseguindo antecipar o que o movimento do mercado vai fazer. E você passa a ser um investidor mais qualificado, não somente uma sardinha, né, que está sempre sendo engolida pelos tubarões. Então, assim, nós temos, então, hoje, o nosso cenário é uma Bolsa 135 ainda com upside. Se você entrar para comprar a Bolsa agora, é interessante que você saiba que o melhor momento já passou. Mas, ainda assim, existe upside. Então, o que eu estou fazendo aqui com os clientes? Poxa, vamos fazer caixa. Está tudo no positivo? Se o meu aporte hoje, que é 5 mil reais, por exemplo, se o meu aporte de 5 mil reais eu ia aportar tudo na Bolsa hoje, em vez de aportar 5 mil, poxa, eu vou aportar 2.500. Por quê? Eu acho que vou estar comprando caro, porque está tudo no positivo, a minha planilha está tudo no azulzinho, está tudo no positivo, então, eu vou comprar 2.500. E os outros 2.500? Opa, eu vou fazer caixa. Momento de fazer caixa. Aonde? No Tesouro Selic, outra vez no CDB de liquidez diária. Para quê? Para aproveitar um próximo ciclo de queda. Pode demorar? Pode. Mas, por entender que não tem como de enviar o que vai acontecer no futuro, ainda assim, é interessante continuar comprando. Porque se você não comprar e a Bolsa bater 144 mil pontos, você vai ficar chupando o dedo. Então, se você tem dúvida, opa, faz caixa com a metade do aporte. Quando eles vão passando, você está alocando ali a metade do seu aporte em renda fixa e o restante, você ainda assim está comprando aquelas empresas de melhores oportunidades dentro do seu portfólio. É uma estratégia muito eficiente. Agora, vamos lá. Renda fixa. Vale a pena investir, Montini? Eu não tenho perfil para renda variável. Estou tudo em renda fixa. Estou vendo tudo despencando. O que fazer? Vou colocar tudo em pré-fixado para segurar essa taxa ali em cima. O pré-fixado te possibilita segurar a taxa de juros por mais tempo. Então, a taxa de juros caindo, você segurou a taxa lá 14%, está 14%. Mesmo com a taxa de juros a 9%, por exemplo. Vale a pena? Sim, mas tome cuidado. Eu acredito que em momentos de queda de juros, você ter pré-fixado na sua carteira interessante, mas não mais que 30%. É a estratégia que a gente utiliza aqui. Por quê? Acima de 30% fica perigoso. Porque se você atrela os seus investimentos, a maior parte, até mesmo a metade do seu patrimônio em renda fixa e pré-fixado, você fica com o seu dinheiro travado. Não pode sacar porque não tem liquidez. Aí você está lá 3, 4 anos travado ou até mesmo mais. Tem gente que faz há 5, 10 anos em pré-fixado e de repente a inflação explode e você está com o seu dinheiro todo travado. Então, assim, é um pouco arriscado também essa questão de liquidez. Mas acredito que nesse momento de taxa caindo, até 30% em pré-fixado faz sentido. O restante, Montinho, um pouquinho em pós, a maioria em pós, porque não tem jeito, o pós te protege também. E um pouco de IPCA. Tem boas taxas ainda, IPCA mais 7, IPCA mais 6. Se for crédito privado, a gente acha IPCA mais 8, onde te protege também contra a inflação e te entrega um juro, uma taxa bem acima da média e você tem possibilidade de ganhar na marcação ao mercado. Agora, o feijão com arroz é o pós-fixado. Pós-fixado ele te protege também, porque a ferramenta principal para controlar a inflação é a taxa de juros. Se você tem investimento pós-fixado, se o juro sobe, opa, se a sua carteira, a maioria está atrelada em pós-fixado, o rendimento ele sobe também. Agora, se o juro cai, vai cair o rendimento também, porque é pós-fixado. Mas é uma forma de se proteger. Então, acredito que a maior parte do investidor em renda fixa da carteira, de um investidor moderado e conservador, tem que ser pós-fixado mesmo. Não tem jeito de ser outra coisa. Se você não quer renda variável, tem que ter pós-fixado na carteira, senão você está correndo risco, porque é mais previsível. Então, se você achar aí taxas, um CDB, um LC, um LCI, um LCA rendendo acima da média, um LCI rendendo 102, 103, a gente pega aí um CDB rendendo 120% do CD, a gente encontra essas taxas ainda, para você estar sempre ganhando da inflação, sempre ganhando também do CDI. Faz todo sentido, tá? Bom, dolarizar a carteira faz sentido também? Olha, nós temos um momento também de oportunidade em relação ao dólar. Nós estamos sinalizando para o mundo que nós queremos ter uma simplificação através da reforma tributária. O mercado está olhando com bons olhos, o mundo está olhando com bons olhos, então nós temos um fluxo de investidores estrangeiros antecipando isso daí e investindo no Brasil. Com a queda de juros americanos também, está começando a cair, o juros futuro lá caindo, despencando, o americano também quer aproveitar oportunidades melhores. Então, é um momento de trazer dinheiro para cá, inflando a nossa bolsa de valores, jogando para cima, bem como renda fixa. Então, o Brasil, ele tendo uma boa avaliação, ele consegue surfar essa onda de crescimento também com o financiamento de investidores americanos aqui, valorizando a nossa moeda. Então, existe uma expectativa em 2024 do dólar desvalorizar perante o real, por causa disso. A nossa moeda valorizar, daí o dólar pode despincar ainda mais, tendo oportunidade de você fazer alguns aportes pontuais em 2024. A R$ 5,00 eu acho que o dólar também não está caro, mas, puxa, abaixo de R$ 5,00 é o momento também de você estar comprando o dólar, porque faz todo sentido. Só que aos poucos, não é a todo momento, porque se o dólar chegar a R$ 4,50, faz total sentido você aumentar o seu aporte. Agora, por que o dólar cai? Se nós tivermos uma taxa de juros alta, compromisso fiscal, uma simplificação tributária e ainda um juro muito alto, mas o governo estiver fazendo dever de casa, não estiver entregando déficit fiscal, déficit orçamentário, o que acontece? A nossa moeda valoriza, ainda com uma taxa de juros alta, a gente atrai investidor estrangeiro, o dólar, ele fica mais barato e etc. Então, assim, você consegue também dolarizar a sua carteira nesse cenário, mas nós temos um governo que não tem como confiar em relação ao déficit, ao compromisso fiscal. Então, assim, é um problema também. Mas, quis trazer clareza em relação a tudo isso aí. É um vídeo para poder te alertar que ainda sim existe oportunidade, mas com muito cuidado. O momento mais oportuno passou, mas ainda sim dá para poder investir. Se está tudo no positivo, faz caixa. Se está tudo aí no negativo, tem oportunidade para você ir dentro da sua carteira. Tudo negativo, eu acho difícil, mas se ainda tem ativos no negativo, dá para você fazer investimentos pontuais. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. Então, estamos juntos e até a próxima. Vou te pedir para se inscrever nesse canal e deixe seu gostei. É importante, se você também não tem uma planilha, link na descrição, tem uma planilha gratuita aqui para controle de ações, fundos imobiliários, para poder te ajudar. Link na descrição. E uma outra coisa, se você quer ser meu aluno, link na descrição tem o meu curso Renda Variável do Zero, onde eu basicamente quero que o braço te ensina a investir do zero. Muito obrigado, estamos juntos e até a próxima.